Salve e salve meus lindos, hoje gameplayzinha de vários, usando a minha skin Swift Bolt, estamos na meta do ouro, estamos rushando todo dia aí na luta pra chegar o ouro mano E provavelmente quando esse gameplay sair eu já devo ter pegado o ouro mano, mas a gente tá rushando nas lives que acontecem na nimo.tv barra federalv Mano, rola muita coisa, eu nem vou ficar fazendo muita introdução não mano Mas é isso, fiquem com a gameplay, espero que gostem, deixem o like e é isso rapaziada, vamos que vamos Começou a partida, eu vou jogar... Vou de vários mano Tomar cuidado só com o puxão do blitz e eu sou late game, tá mano, então não precisa forçar muito não Eu vou ter que fechar uns dois itens aí e tal, pra poder brincar com os caras Os caras são um raço Na época do Alpha era osso O maluco já deu um fushblood Esse vai ser o vídeo O platina me carregou O platina lagado me carregou O platina lagado me carregou O britão querendo Eu vou ter que jogar, eu não gosto de jogar no... No coisa mano, mas eu vou ter que jogar full... full recuado aqui Errou Tá uma Evelyn aqui velho Boa, quem que tá de serafina mano? Não sei Que é desse maluco Boa, aqui é a tropa do Torrapo Aí ele mamou, ele mamou, 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 vai! Boa, boa, mamou Mamou, mamou, só voltar meu suporte Só voltar, boa Errou tudo, mamou É isso Pode voltar, pode voltar suporte Tamo forte hein Falei que eu ia fazer a build certa Ah, mano, eu beijei, mas tá tranquilo Tá suave, tá suave Foi um de um aqui Runazinho na minha mão Se eu acho que eu vou dar a mão Aquela ali já tomou já Aquela ali já... Nossa A pedra aí Boa, Janaína Vou na fight aqui Tem alguém comigo? Não tem ninguém comigo Ah, IEF, mano Ninguém comigo isso Uh, o cara é como? O pai é como? Meu Deus, velho Tem que matar esse cara aqui, velho Como? O pai tá de double Nossa, velho O pai tá como? Eu ainda confio no meu time O meu time tá forte A gente ficar fraco Falta só um pouco Uma bagulha farmante Olha o pai como é que vem Olha o pai como é que vem Olha o pai brilhante Olha o pai brilhante Uh, acalha atrás, acalha atrás, acalha atrás Acalha atrás, acalha atrás Acalha atrás Quer outra? Você tá de brincadeira comigo? Só a flechada do ídio da da tribo dos Taka Taka não para Nossa, velho Nossa, mano, tá muito largado vou sair disso essa troca ficou muito largada, velho Ó, tá vendo? Tô perdendo a sense, velho Ai, tá ficando Ai Ah, mano, ai é loucura isso, velho É, é isso a gente tentou avisar ela Boa, Seraphine Mano, eu não consigo, velho Olha, tá largado, velho Tá largadão, boy Olha o maluco mamou aí, velho Ah, mano, eu apertei os olhos Você vai aonde, meu fião? Você vai dar engage no pai assim e tá achando que vai ficar por isso mesmo? Olha o cara Nossa, não deu tempo nem de usar Eu tenho nem de usar o bagulho, mano GG, pô GG Escuta isso, depois eu escuto, mano Pelo menos uma partida Pra gente jogar no YouTube A gente ganhou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.